E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda a nossa décima aula aqui do curso de InBird e nessa aula eu vou ensinar pra você como que você cria uma matriz de bordado do absoluto zero. Criar uma matriz de bordado do absoluto zero é quando você pega uma imagem e transforma aquela imagem em uma matriz de bordado. Nessa matriz, né, nessa aula a gente vai fazer com o logo da Volkswagen, uma matriz de logotipo. Você pode clicar no link da descrição e baixar o material pra você fazer essa aula comigo. Lembrando que a gente vai aprender a fazer na prática, vai aprender os conceitos e você pode reproduzir ou replicar isso em próximas matrizes que você for criar. Então vem comigo no passo a passo. Primeiro nós precisamos ter uma imagem, depois nós precisamos redesenhar a imagem, terceiro nós precisamos configurar os pontos e quarto, salvar e converter. Bom, no primeiro passo a gente vai usar essa imagem aqui ó, a imagem dessa logotipo aqui da Volkswagen, ok? Então vamos dar um ok aqui ó, então o primeiro passo ele já tá pronto. Agora a gente vai abrir aqui o nosso programa InBird e vamos começar a criar a nossa matriz. Bom, com o nosso programa InBird aberto, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos clicar aqui ó, no Lotion Studio. Você vai dar um clique e ele vai abrir aqui pra gente o estúdio de criação do InBird. Então a gente vai colocar aquela imagem aqui dentro pra gente começar a redesenhar. Vamos clicar aqui em imagem, vamos colocar aqui em import e vamos encontrar a imagem aqui, que é essa imagem. Lembrando que essa imagem eu disponibilizei pra você baixar ela, o link tá na build aí do vídeo. Damos um clique em abrir e damos um clique aqui em Yes. Bom, com a nossa imagem colocada aqui, né, nós vamos desenhar primeiro essa bola azul com esse contorno branco. Então pra fazer isso a gente vai clicar aqui nessa ferramenta ó, você dá um clique na tela. Vamos clicar aqui em Shape e vamos clicar aqui ó, elemento né, uma elipse de 16 elementos ó. Dá um clique, segura o Ctrl do teclado ó, puxa, solta e aperta o Enter duas vezes, até ela ficar desse jeito. E aí você pode colocar a sua bolinha aqui ó, e nessas setinhas pretas você vai puxando ó, e você vai deixando a bolinha do tamanho que você precisa. Então vou puxar aqui ó, deixa mais ou menos no meio do contorno branco ó, pronto. Feito isso podemos clicar aqui em 3D ó, e podemos clicar aqui em Generator Stitchers pra gerar os pontos. Então a nossa bola azul ela já tá pronta, vou clicar aqui e clicar nela pra pintar de uma outra cor pra ficar mais escuro. Vamos clicar aqui em Normal ó, e aí a gente vai clicar aqui ó, com a nossa bolinha selecionada, vamos clicar aqui ó, Auto Outline. Vamos dar um clique ó, clicamos em Yes, Yes, e ele criou aqui um Auto Outline. Podemos clicar aqui pra gerar os pontos ó, se a gente clicar em 3D, ele fez um contorno. Clica com o botão direito ó, Parâmetros, e aqui a gente vai colocar aqui ó, Satin Stitchers e Aplicar. Então observa que ele já fez né, mas tá muito fininho. Vamos clicar aqui ó, Widit, e vamos colocar aqui com, vamos colocar com 4 pra ver. 4.0, Aplicar, e OK. Posso clicar aqui ó, e pintar de uma outra cor, deixar de cinza pra ficar mais fácil. Se eu clicar em Normal ó, então ela ficou do tamanho que eu queria. Vou clicar com o botão direito, Parâmetros, vamos deixar com 5 mesmo ó, 5.0. Ficar um pouquinho mais largo. Aplicar, e OK. Podemos clicar em 3D pra ver como tá ficando ó, pronto. E agora vamos redesenhar aqui né, a parte do meio aqui né, a parte dessa, aqui do meio do nosso bordado. Então a gente vai pegar essa ferramenta aqui ó, a Create Fill Objeto ó. E aí você vai dar um clique aqui ó, no meio mesmo né, quase rente ao azul. Um clique aqui ó. E aí você vai contornando o seu desenho ó. Então o ideal é você chegar o mais perto do desenho ó. Ó. Posso dar um Enter ó, ele vai finalizar. Pronto. Aqui ficou um pouco fora né, é só a gente clicar aqui ó. E aí a gente vem acertando aqui os nossos pontos ó. Posso clicar com o botão direito nessa bolinha e deixar aqui ó, To Line, pra ele ficar reto. Clico aqui ó, To Line. Então como não vai ter nenhuma curva, a gente deixa reto mesmo ó. Clico no botão direito ó, To Line. E aí você vem ajeitando o seu ponto aqui ó. E você vai deixando ele o mais fiel ao seu desenho possível ó. Pronto. Gerar os pontos ó. E aí se eu clico em 3D, ele já fez essa primeira parte aqui. Agora vamos criar de baixo ó. Clico aqui em normal. Vou pegar a mesma ferramenta aqui ó. E dou um clique aqui ó, no meio. E você vai entender o porquê. Né, pro nosso bordado não escapar ó. Então você pode vir contornando. E se ficar longe não tem problema. Porque depois a gente consegue organizar como eu fiz no outro ó. É só pra gente ter mais ou menos uma noção como que vai ficar nosso bordado ó. Então a gente vai clicando ó. E vai colocando aqui ó. Posso dar um Enter ó. Clico aqui ó. E aí eu venho aqui redimensionando o meu ponto. Né, deixando ele o mais fiel possível ó. Clico com o botão direito do mouse e To Line ó. Clico com o botão direito, To Line. Então ele vai ficando mais reto. To Line. Ó. E aí eu venho acertando aqui ó. Então assim, quanto mais fiel, mais próximo você deixar o seu desenho, mais bonito ele vai ficar na hora de bordar. Vai ficar mais parecido com o que você tem aí pra desenhar. Por isso que a gente sempre usa uma imagem por baixo. Né, então a gente sempre vai se basear nessa imagem. Essa imagem pra nós vai servir como base, né, como um guia realmente pra gente fazer aqui as nossas, as nossas matrizes usando o Programming Bird. Pronto. Posso clicar aqui ó, pra gerar os pontos ó. E... Aqui ficou indo um pouquinho fora, vou trazer mais pra cá. E gerar os pontos. Pronto. Posso clicar em 3D pra ver como tá ó. E assim a gente redesenhou todo o nosso desenho já. Então a etapa de número 2 aqui ó, ela já está concluída, a gente pode dar um ok. A gente tem a imagem, já redesenhamos a imagem, transformamos ela em ponto, né, usamos o ponto cheio e o ponto tatame. Agora vamos configurar os pontos. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar nesse contorno e vai trazer ele pra baixo aqui ó. Clica com o botão direito, arrasta aqui pra baixo ó. E vem aqui na segunda opção ó. Pronto. Ele vai vir aqui pra baixo e vai dar o acabamento final dos nossos objetos aqui. Agora a gente vai configurar os pontos desses objetos. Então clico no azul aqui ó, clico com o botão direito, parâmetros. E aqui a primeira coisa que a gente vai mudar é a Pool Compensation. Então a Pool Compensation a gente vai deixar com 0.4. Pra ele sair um pouquinho pra fora, pra não escapar o contorno. A densidade ó, se eu colocar aqui 1.0 e dar um ok e um aplicar ó. Observe que ele vai ficar muito fechado, né. Então quanto mais a gente põe ó, vou pôr aqui com 10. Aplicar ó, então mais aberto ele vai ficando, né. Então eu aconselho que você deixe aqui com 4.0 mesmo ó. Aplicar e aplicar. Pronto. E aqui o ângulo a gente vai mudar. Então a gente vai deixar o ângulo 90 graus ó, pra ele bordar em 90 graus. Ó. Por quê? Porque como o de baixo ele vai tá bordando 0 grau, a gente deixa... O de cima 0 grau, a gente deixa o de baixo bordando 90. Pro bordado ficar melhor e não desencaixar. E aqui a gente tem a compensação de encolhimento, né. Então aqui a gente vai deixar marcado os dois aqui em zigue-zague. O 50 e o menos 50, né. Que eu chamo de ponto de suporte amarração. Aplicar ó, e vamos dar um ok. Pronto. Agora a gente pode selecionar aqui os dois, né. Clicamos com o botão direito ó, parâmetros. Vamos deixar aqui a Pool Compensation 0.1 mesmo. A densidade a gente vai deixar aqui 3.5. Pra ele deixar um pouquinho mais fechado. Como ele vai bordar por cima, né. Aqui o ângulo a gente vai deixar 0 mesmo. E vamos deixar aqui o mesmo zigue-zague aqui ó. E aplicar. E vamos dar um ok. E agora aqui no contorno, clicamos com o botão direito ó, parâmetros. Aqui a largura tá com 5.0. A densidade é 4.0. Vou deixar com 3.5. A Pool Compensation desse jeito mesmo, né. E aqui o ponto de suporte ó, a gente pode deixar em zigue-zague aqui ó. Né. Vamos aplicar e vamos dar um ok. Pronto. Feito isso a gente configurou o nosso ponto. Né. O nosso ponto aqui, ele está configurado. Então a etapa 3 aqui também está ok. Falta só a gente salvar e converter. Bom, então com a terceira etapa concluída, agora a gente vai salvar aqui o nosso bordado, né. A gente vai salvar ele e depois converter ele pra linguagem de máquina. Então a gente vai clicar aqui ó, em Lensing. Vamos clicar aqui em Save As. Vou salvar aqui como VW, né, de Volkswagen. E a gente vai salvar aqui no tipo EOF. Que é o tipo que a gente pode fazer alterações depois aqui no emBird. Clicamos em salvar ó. E agora a gente clica aqui ó, em Compile and Put. Damos um clique ó. E ele vai vir aqui pra essa tela ó. E aí a gente pode fechar aqui ó. E aí ele veio pra essa tela aqui ó. E aí você pode escolher o tamanho do bastidor. Então a gente vai clicar aqui em Hope Size. E aí você vai escolher o bastidor que você quiser aqui, que você querer, né. Então não se atente tanto aos nomes, né. Você pode ir pelos números mesmo. Ou até mesmo customizar aqui ó. Vou tentar colocar aqui ó, um 10 por 10, né. 100 por 100. Vou dar um ok ó. Então meu bastidor ficou 10 por 10. Ficou do tamanho que eu queria. Escolheu o tamanho do bastidor aqui em Hope Size, né. Agora a gente vai converter pra linguagem da máquina. Então a gente vai clicar aqui ó. Em File. Save As. Ele vai escolher aqui qual tipo de versão você quer salvar. Se você quer salvar em PES, XXX, GF. Lembrando que você pode salvar em mais de uma versão de uma vez. Então vou pôr em XXX. E vou pôr aqui em GF ó. Vou dar um ok. Vou escolher onde eu quero salvar. Vou pôr com o nome VW. Vou clicar em salvar. Yes. Salvar. Sim. E ele já vai ter salvo aqui a minha matriz na área de trabalho aqui ó. Vai tá aqui salvo as minhas matrizes que a gente acabou de criar. Bom, então dessa maneira aqui a gente criou uma matriz e a quarta etapa também tá pronta. A gente salvou ela e converteu pra linguagem de mar. É bem fácil, é bem simples pra você criar uma matriz de bordado do absoluto zero aqui no programa Emberge. Uma matriz de logotipo. E agora eu vou simular aqui né, pra gente ver como que ele ia bordar ó. Então ela vai bordar primeiramente aqui o ponto de suporte né, o que eu chamo de amarração. Agora tá bordando o preenchimento em 90 graus ó. Ele vai bordar aqui ó, o nosso outro objeto ó. Um pouquinho mais devagar ó. Então tá bordando aqui o objeto, tem o ponto de suporte também. Ó. E agora ele vai bordar o contorno branco dando o acabamento final em tudo ó. Pronto. Então o contorno branco vai dar o acabamento final no nosso bordado. Show de bola, gostou dessa aula, gostou desse vídeo. Então aplica pra você não esquecer. Lembrando que aqui no canto da tela vai aparecer a playlist. Se você não assistiu as outras aulas, volta pra você assistir todas que vai te ajudar muito. Essa foi a nossa última aula desse curso. Mas na descrição, na descrição desse vídeo tem um link pra você conhecer a nossa comunidade preenchimento de bordados. Onde lá tem os nossos cursos completos de embird. Tanto de edição de matrizes, quanto de criação de matrizes. Os melhores cursos de embird aí da internet. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Deixa seu like, deixa seus comentários, curte, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.